Sou todo pequeno, minha mulher e minha sozinha de mais Viajando e cruzando seu próprio cervejo Tem sabor de pé, tem sabor de mel Sou todo pequeno, minha mulher e minha sozinha Chupando nesse seu chave, morando seu beijo e leva pro céu Sou todo pequeno, minha mulher e minha sozinha de mais Trazendo minha vida, não sou de boa, não sou de preferida Mãe de mais Filipino, minha mulher e minha sozinha de mais Cozinha e cruzando seu médico Minha mulher e minha sozinha de mais Suaẻ, morando seumittatore Minha mulher e minha sozinha de mais Seu relationship, manéu, sí Minha mujer e minha similar Minha mulher e minha sozinhas de mais Seu povo me queima Minha moleira é desagida demais Seu povo me reja de luz Seu povo me reja de luz Nem sabor de mel Seu povo me queima Minha moleira é desagida Sua coração me reja de luz Seu Senhor reja de luz E eu ao meu céu Seu povo me reja de luz Eu não sei o que é a vida, eu não sei o que é o que eu tô fazendo Eu não sei o que é a vida, eu não sei o que é a vida Você quer ir embora comigo? Me lembra de te brincar, amor Pois é que eu quero dar uma sabedoria Me me mexe quando eu vou dar uma sabedoria Só com o coração Me lembra de te brincar, amor Eu sempre quero dar uma sabedoria Me me mexe quando eu vou dar uma sabedoria Chora, chora de parede Chora, não Quem vai faltar Me vai